Quem aplaude o teu momento Raramente aplaudiria a tua história Pois eles não conhecem teu sofrimento A verdade só conhece teus momentos de glória Na verdade isso não é novo Isso sempre aconteceu Com os nossos pais na fé Aconteceu assim Apesar de serem escolhidos Homens santos cheios de Deus Suas histórias tiveram seus momentos ruins Quem aplaude o dia da fim Pelo lado térreo que cometeu É que todos só se lembram quando o gigante Ele derrubou Não é verdade Mas quem aplaude o dia da fim Pelo assassinato que cometeu É que todos só se lembram quando o mar se abriu E Israel passou É sempre assim O momento é o que importa A história poucos se interessam em saber Mas Deus te viu Quando você bateu na porta Bateu, chamou, insistiu e ninguém quis atender Mas Deus tá escrevendo Você chorando e Deus escrevendo Você sofrendo e Deus escrevendo Angustiado e Deus escrevendo Você caindo e Deus escrevendo Se levantando e Deus escrevendo Desesperado e Deus escrevendo Desamparado e Deus escrevendo Ele nunca abandonou você Quando você chorou Ele estava lá Quando você parou Ele estava lá Quando você sorriu Ele estava lá Quando você caiu Ele estava lá Não importa quem Não quer saber Ele sabe Ele viu E gosta de você O momento pode sair Da memória Mas há um Deus no céu Que não despreza Tua história Amém? Se você gostou desse vídeo Deixe o seu like E não se esqueça de deixar também O seu comentário aqui embaixo Que achou aí do meu cover Se inscreva no canal Se você não é inscrito ainda E ativa o sininho Para perceber todas as suas notificações Deus abençoe a sua vida E até a próxima!